E aí galera, eu sou o Nóbrega, beleza? É isso aí, vamos de perseguições aqui. Tô trazendo várias gameplays aqui só de perseguições policiais, beleza? Vamos continuar. Ó, tem mais um Interceptor por aqui. Vamos pra lá. Vamos ver se vai dar a opção de a gente escolher o carro. Tem alguns que não... Ó, aqui nós não temos a opção de escolher carro. Então nós vamos com a nossa Lambo Contact ali, não é isso? Contact? Acho que é isso, hein? Ó, vamos ver. Aquilo que eu tô vendo, a gente vai perseguir uma Lamborghini também. Ó, e caramba, já saiu aqui em alta velocidade, já me jogou pra parede. Então nós estamos perseguindo uma Lamborghini. Nós estamos com essa quadradona aqui, ó. Mas ela corre muito, muito, só que ela não é tão no chão quanto alguns carros aqui, tá? Assim, no Drift, ela dá uma... dá uma espalhada. Mas... Pegou um atalho, eu não gosto de entrar nesses atalhos, cara. Tá, ainda bem que esse atalho aqui é curtinho, sem problema, né? Caramba, bicho, olha, tá entrando pra um lado e entrando pro outro. Nossa, que pancada, hein? Galera, espero que vocês estejam gostando, hein? Compartilha aí com a galera que curte NID, que curte alta velocidade, que o negócio aqui tá louco. Ó, vou usar um EMP aqui, até esqueci de falar pra vocês o que a gente tem disponível aqui. Uou, boa! Cara, parece que é o mesmo modelo da nossa, hein? Ó, nós temos pra usar aqui EMP, que esse bloqueio aí que a gente acabou de jogar, né? Acaba deixando o carro lento por poucos segundos, é muito pouco. Nós temos spike e temos bloqueio de estrada que a gente pode pedir, tá? Aqui a gente só não tem helicóptero que a gente pode pedir aqui nesse caso, né? Cara, Lamborghini lá. Hum, caramba! Ele se bloqueia uma faca de dois gumes, né? Ele tanto pode atrapalhar o suspeito ali que a gente tá perseguindo, como nós mesmos, né? Caraca, cara, Lambo corre ali, rapaz. Olha, nosso sistema tá bloqueado. Ó lá, rebooting, pronto, voltou. Ah, não! Cara, essas pancadas aqui são terríveis, porque elas demoram muito pra nos recolocar no game, ó. Puts, beleza, vamos lá. Eu acho que ainda tá tempo, vamos tentar. Ó, quatro minutos, a gente ainda pode pegar medalha de ouro, né? Então a gente tá em dois minutos e doze. Vamos... Eu não gostei muito desse carro. Mara que ele faz uns drifts, tá? Oh, você é por aqui, amigão? Maravilha, olha lá. Não... Não precisou ir muito longe. Boa, vamos ver o que liberou. Ela acabou se atrapalhando ali e a gente fechou e conseguiu parar, né? Eu prefiro quando a gente dá aquelas pancadas nervosas mesmo. Vamos ver o que liberou. Ó, pontuação, vamos dar aquela olhadinha. Galera, espero que vocês estejam curtindo, hein? A gente tá trazendo muito, muito perseguição aqui no NID. Muitas perseguições. Vamos ver. Ó, liberamos um novo veículo. Mais um Alambo. Caraca, essa eu acho que é mais antiga ainda, hein? Em 1983. Bom, vamos pra próxima. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem por aqui agora. E vamos só em perseguições. Ó, nós temos um Interceptor aqui, que a gente já tinha feito. E não conseguimos terminar, então ela não apaga do mapa. Ficou medalha de bronze. Vamos tentar agora chegar até o fim dela em medalha de ouro. Vamos escolher um carro por aqui. Tem a Lamborghini Gallardo. Essa é nova, a gente liberou, nem usei ainda. E nós temos outros carros também já liberados aqui. Eu trouxe muita, muita gameplay de perseguições. Desde o início, a gente tá trazendo... Ó, nós vamos com o Shelby, o GT500 aqui. Super Snake. Esse carro é fantástico, hein? E ele é forte pra caramba. A gente trouxe gameplay inicial do jogo. É um remaster, né? Que nós estamos jogando aqui. Need for Speed. Vamos ver, vamos ver essa cadecina inicialzinha, que é bacana pra caramba. A gente vai saber quem a gente vai perseguir também, né? Vamos... Perseguir o quê? Eu não consegui ver o nome desse carro aqui. Vamos dar uma olhada de perto ali. Ó, você sabe que às vezes eu prefiro algumas perseguições que tenham mais carros do que um só, que ele acaba dando trabalho pra caramba pra gente, tem hora? Olha que eu já fiz várias aí, hein? Eu e meu filho fizemos várias perseguições. A gente liberou quase todos os carros da polícia já, quase todos. Que carro que é aí? Ó, uma pancadinha boa. Parece um Corvette. Não deu pra ver ainda, mas eu acho que é um Corvette aí. Não sei, vamos ver. Espero que a gente pare. Pra gente conseguir o nosso objetivo aí, tem que ser dentro... Ah, não! Essas batidas acabam com a gente, cara. Quando você vai notar, você já tá em cima. Não tem muito o que fazer. Putz, eu tava falando do tempo, né? Nós temos três minutos. Tem que ser abaixo de três minutos pra gente conseguir medalha de ouro e limpar do mapa, né, galera? Lembrando que pra limpar do mapa tem que ser sempre ouro. Bronze e prata, você não apaga do mapa. Tá? Ó, eu acho que é um Corvette. Opa! Boa, boa! É, um Corvette, sim. Certeza. Olha ele ali. Ai, caramba. Acabou passando. E aqui vocês podem ver que aqui tem que ser na força do motor, o nosso nitro que a gente tem aí. Que a gente não tem como usar nada aqui, né? Você não tem como usar helicóptero, spike, não tem bloqueio de pista. Aqui tem que ser na raça mesmo. Opa! Opa! Nossa, segurei. Ô, filho da mãe, ó, voltou. Consegui segurar o carro gostoso. Ah, ele aqui? Ô, maravilha. Vamos ver se eu consigo bloquear ele aqui. Olha só. Ô, maravilha. Ó, dois já, hein, que a gente consegue bloquear. Não preciso capotar eles aí, nem da PT. Ó, Corvette, acho que é um... É um Z06. Eu não me lembro agora. Vamos ver o que liberou aqui. Deve ter liberado alguma coisa. Ou nada, né? Vamos ver, né? Vamos ver a pontuação primeiro aqui. Lembrando que nós somos um trooper. Fomos promovidos a trooper. Tá, pontuação bacana. Foi rapidinho também, né? Não teve muita... É, não liberou nada. Vamos ver o que a gente tem por aqui, ó. Mais uma perseguição quente. Vamos pra lá. Hot Pursuit. Olha lá. Eu acho que era um Corvette desse, aquele carro lá que a gente pegou agora, hein? Eu vou com o Shelby de novo. Porque esse carro eu tô gostando bastante dele. E eu consigo segurar ele na pista, nos drifts. Isso é muito bom, hein? Galera, lembrando que o jogo não tem legendas em português PT-BR, tá? É o mal desse jogo. Mas o jogo tá muito bom. É um remaster de 2010. Vamos ver a cutscene? Opa, aqui. Parece que a gente já tem muitos carros. Gostei, gostei. Ó, já estamos no comando do nosso possante. É o que eu falei pra vocês. Às vezes eu até prefiro com muitos carros assim do que um só que dá um trabalho danado pra gente, cara. Ó, aqui a gente vai ter dois helicópteros e cinco bloqueios de estrada, tá? Aí, já vamos começar dando nosso cartão de visita aqui. Boa. Essas pancadas aí é legal porque você vai minando eles, né? E... Ó lá, ó. Boa. Hum, tome. Bateu de frente lá no outro carro. Lá bateu na traseira do outro carro lá. A gente acabou jogando ele pra lateral lá. Esse aqui, acho que mais um totózinho. A gente ia dar um PT nele, hein? Mais um... Ih, pô. O cara se bloqueia e são terríveis. Terríveis, ó. Tudo bem, pegamos um ali. Mas o bloqueio, o cara, é terrível. Ó, ficaram quase todos pra trás ali, ó. Eu tenho só dois à minha frente aqui. E... Posso pedir mais quatro bloqueios de pistas e dois helicópteros aqui. Acabei de pedir um helicóptero. Vamos ver se ele vai dando uma... Barrada nele. Ó lá, ó. Aquele ali que falta pouquinho, cara. Pouquinho mesmo. Um totózinho ali, a gente já manda ele pra espaço. Eu tô sem nitro, mas vamos ver se a gente consegue encostar. Vamos ver. Ah, segura. Ah, não deu. Segura aí, ó. Jogaram o Spike ali e não me pegaram, hein? Tá vendo esse carro aqui? Ele é muito bom. Você consegue segurar ele bem na pista, cara. Tome. PT nesse pochão. Já era. Vamos pra cima aí que a gente tem uns quatro ainda aí, ó. Você viu aquele lá que faltava um pouquinho? Já era também. Antes do bloqueio, já deu o PT pra ele. Cara, estão todos atrás de mim, ó. O bloqueio acabou segurando todos. Vamos esperar eles virem pra cá. Ó. Nossa. O cara passou a 200, melhor ali. Ô, caramba. Quase que me pegou o Spike ali, hein? Ó, o helicóptero tá passando. Ó. Ó, tem dois aqui. Já estão, acho que, do laranja pro vermelho, né? Ali, ó. Então, mais uns totózinhos, cara. A gente já dá... Opa! Nossa, que porrada, hein? Caramba. Opa! Olha aí, aquele ali, ó. Ó, teve um lá... Pô, já teve um recado. O que que houve ali? Não entendi nada agora. Não entendi o que aconteceu. Com todos ali à frente. A gente já mandou três pro espaço. Cara, faltam um monte ainda ali. Eu tô vendo por aqui. Será que vai bater? Faltam 4.8 milhas ali. 4.8 milhas faltam. Nossa. Bati pra lá, bati pra cá. Ó, esse aqui é um totózinho. Pronto, vai. Acabou. Acabou pra aquele ali. 4, né? A gente já... Ó, se acabar assim, é medalha de bronze, hein? Eu não quero medalha de bronze, não. Vamos ver se a gente consegue dar aquela avançada. Nós podemos pedir mais um helicóptero. Ah, cara. Fogo amigo, cara. O helicóptero eu acho que jogou ali, hein? Acho que foi. Não sei. Não sei se foi algum carro. Ele acabou nos pegando, ó. Acabei de pedir mais um bloqueio de estrada e agora ele pode ter também. Tentamos com 3.4 milhas ali. Tá perigoso ainda eles escaparem, ó. Mas tem dois aqui que já tá muito ruim. Esse já era. O que ele ali na frente ali tá bem ruimzão mesmo, cara. Olha isso. Nossa. Ó, ó. Totózinho. Já era. Já foi. Será que tem um só agora? Será que dá tempo? Tem um, hein? Tem um. O helicóptero tá lá na frente tentando segurar ele pra gente lá. E 2.3 milhas agora. É, precisa ser rápido agora aqui. Ah, não, cara. Não. Pô, moxa. Jogou um spike, cara. Duas milhas faltam. Poxa vida, hein? Vamos ver. Vai, vamos lá. Ó, ele pode ficar dando aquela segurada. Mas falta muito pouco, cara. Vamos ver, vai. Tô sem nitro. Ó lá. Opa. O suspeito ali, o bloqueio funcionou. Ele deu uma atrasadinha nele ali, ó. Ó, ele ficou pra trás. Onde é você, camaradinha? Vem pra cá. Deixa eu dar uma ré aqui. Deixa eu ver se ele vai passar pela gente aqui. Cadê ele? Cadê ele, cara? Ah, ó ele lá. Vai sair ali, ó. É um Porsche. Cara, mas ele tá no limite. Ele tá vermelhaço. A barra de... A barra dele, ó. Tá. O spike do nosso helicóptero pegou ele. Vamos ver o que a gente liberou. Como é que foi essa daqui? 4 minutos e 44, hein? Ouro. Então a gente acabou apagando mais essa aqui do mapa. Vamos ver nossa pontuação. Em seguida vamos ver o que liberou. Já sabemos ali que liberou dois itens. Vamos ver do que se trata. Galera, espero que vocês sejam curtindo. Tem muita perseguição. Muito Need for Speed no canal, beleza? Passa lá. Dá aquela olhada marota. Vou deixar alguns cards pra vocês aí. Entrou jogo novo no canal. Entrou... Tem o Need. A gente fez também agora do Gear Static. Também que tá muito bom. Fomos promovidos de novo? Vamos ver aqui. Opa! Somos Trooper 2 agora, hein? Muito bom. E acabou de entrar no canal, galera. O Assassin's Creed Valhalla, beleza? Passa lá que o jogo tá incrível. Liberamos um Nissan GT-R. Bom demais. Vamos já pra próxima. Vamos ver se a gente tem Interceptor, se tem Rock Pursuit. Vamos ver. Liberou mais um carro. Vamos dar aquela olhadinha aqui. O que que é? Um Jaguar XKR. Muito bom, hein? Muito bom. Beleza. E já vamos lá pra próxima aí. Que eu acho que só isso que a gente liberou nessa, né? Tá. Vamos ver o que que nós temos aqui. É. Mais uma perseguição quente aqui. Vamos pra lá. Vamos pra cima. Vamos escolher o nosso carro. Cara, esse Ford GT tá lindo, hein? Foi liberado. Eu não usei ainda. O Continental também. Nossa, não usei quase nenhum desses aqui que a gente liberou, ó. Ó o Corvetão. Esse lindo, 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 hein? Carreira GT. Corvette. O Viper. Temos aqui... Esse Continental é encorpadão, hein, cara? Eu acho que eu vou com ele, hein? Vamos com o Continentalzão? Ele é encorpado. Super Sport. Acho que as pancadas dele... Se a gente precisar na pancada mesmo... A gente vai ter sucesso, hein? Vai ser sucesso com o bichão. Vamos ver essa cutscene inicial aí? Opa! Olha a galera chegando, hein? São muitos, hein? Gostei, já gostei. Ó, já estamos no comando do nosso poçante aqui. Nós temos 4 EMP, 2 helicópteros e 4 Spikes. Não tem bloqueio de pista, hein? Bloqueio de estrada, hein? Então vamos lá, vamos pra cima, que esse bichão aqui é valente, hein? Gostei dele, hein? Ó. Nossa. Metade da barrinha dele ali já foi pro molho. Metade numa pancada só. É o bichão aqui é meio... Cozadão, mas... Vamos ver. Se a gente consegue controlar ele certinho aqui... Os drift não estão funcionando bem com ele. Mas ok, chamei um helicóptero ali pra ir... Dando um break na galera, né? Senão eles se adiantam muito. Ó, o helicóptero chegando. Nossa, que gostoso, hein? Um já era. Esse aqui ainda tá com mais da metade, né? Nossa, o que foi isso? Cara, dois ali voaram ali, não sei nem o que aconteceu. O helicóptero tá colocando ali uns Spikes, ó. Pegou um lá atrás, hein? O Spike do helicóptero aí. Pegou um só. Aquele ali na frente, ele tá com uma barrinha já... Ô, 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 gostou! Nossa, que... Olha, o jogo não nos segura, cara. Você dá uma pancada dessa a mais de, sei lá, 200 por hora e o jogo não te segura na trajetória. Já percebi que em alguns momentos o jogo te segura, em outros não. Ele deixa você ir com tudo. Olha, amiguinho, você tá aqui. Cara, mas aquele ali tá muito... Ah, não. Não. Eu fui até com o botão do Spike, cara. Que isso. Pô, a gente perde um baita de um tempão, galera. Mas ok, ele tá muito, muito pouquinho ali. Um totózinho ali já era esse camaradinho aí. E a gente tem vários pela frente ainda lá ou não? É o último. É o último. Vamos ver se é o último. Não é o último não, hein? A galera lá pra... Caraca, quase com a sensação do Spike ali do helicóptero nosso. Ó, tô usando o EMP. Vamos ver se... Ah, acho que não vai dar, hein? Deu? Consegui. Boa. Boa, boa, boa. Alta pouco aqui pra esse. Ele já tá quase chegando na metade da barra dele ali, ó. Temos dois Spike, mas a gente tem que estar à frente do carro. Eu tenho um MP, mas ele tá correndo muito. Vamos ver se vai dar tempo. Vamos ver se vai dar certo, hein? Ó, não sei. Oh, deu. Conseguimos. Tá, agora vamos ver como é que tá a barra dele. Tá no vermelhaço, cara. Olha. Mais um pouquinho. E acabou pra ele. A gente ainda tem 7.2 milhas. Nós estamos muito à frente. Realmente conseguindo detonar muitos ali. 4. Ele vai ser o quinto. Apesar que ele conseguiu se adiantar bastante ali pra gente, hein? Vamos ver, vamos ver. Tem que ir na força do motor, porque Nitro tá sem. Helicóptero... Oh! Nossa. Escapei do Spike dele ali do nada, hein? Caramba, cara. O helicóptero não tá segurando ele, ó. O helicóptero tá lá na frente. Eu tô conseguindo ver pelo mapa, pelo minimapa ali. Se ele conseguisse dar uma seguradinha nele ali, um totózinho que eu der, a gente já acaba com ele, cara. Já era. Olha lá o helicóptero. Vamos ver se ele jogou Spike lá. Jogou. Maravilha. Mais um aqui que já era. Vamos ver o que a gente liberou aqui. Se a gente continua ou se a gente finaliza por aqui. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Marota. Galera, espero que vocês estejam gostando, hein? Muita perseguição aí no Need for Speed Hot Pursuit Remaster. É um jogo de 2010. A gente tá jogando um remaster aqui, hein? Vamos ver pontuação, ver tudo certinho. Talvez eu finalize agora.